O humorista Whindersson Nunes negou hoje, dia 10 de maio, ter sido traído pela cantora Luísa Sonza enquanto os dois estiveram casados. Em publicação feita em sua conta oficial do Twitter, o piauense também fez questão de assumir que foi ele quem terminou o relacionamento, o que desmente os boatos de que Sonza teria pulado a cerca com Vitão, seu atual namorado, enquanto estava casada. Eu que terminei e não foi por traição, declarou o humorista. Alguns seguidores cobraram que Whindersson se posicionasse em defesa da sua ex, a respeito dos ataques machistas que ela recebe em razão do término e dos boatos de traição. Em resposta, o humorista afirmou que não viu nada e trabalha muito. Em outra publicação, ele disse que Sonza também não se manifestou quando ele foi chamado de corno, por conta dos boatos. Cada um cuida da própria vida, ela dá dela, eu dá minha, declarou o humorista. Mais cedo, Luísa também se manifestou sobre o assunto no Twitter e disse que não traiu e nem largou ninguém, parecendo bem irritada com a situação. Whindersson Nunes e Luísa Sonza se divorciaram no final do ano passado, com boatos dizendo que a cantora teria traído o humorista com o cantor Vitão.